Música Meu bem, André! Meu amigo Sushi! Estamos de volta com mais um jogo, um tema. Exatamente, hoje o jogo, Sushi, vou te contar um segredo. Ai meu Deus. O jogo é Castlevania Symphony of the Night. Então vamos fazer o seguinte, André. Vamos aproveitar e fazer segredo do seu tema. Segredo, olha aí. Desencedido agora, segredo improvisado. Não, não. Até parece. Qual que foi? Segredos assim, né? Não um segredo que seu amiguinho te conta com xixi no ouvido. Não concorda pra ninguém, não! Não concorda pra ninguém, não! Mas segredos dos jogos, né? Que hoje em dia são mais raros, né? Que a internet sair. André, cara, segredo em jogo é uma parada tão importante pra vida de um jogo que hoje em dia as pessoas estão começando a ver esse peso e fazer coisas sobre isso, até estudos sobre isso, né? A gente tem o Fog Fraction, né? Exato. Fenômeno que veio por causa de um segredo dentro do jogo, né? É, e as pessoas respeitavam, né? Tipo assim, ó, não vou te falar nada, só joga isso que você vai ter uma surpresa. O Witness é um jogo baseado na filosofia de... De um jogo que tem um segredo, que ele tá escondendo algo de você. O tempo todo, na sua frente, o tempo todo. Exato. E você não sabe. Você não sabe que o jogo tá escondendo algo de você, sabe? É. E as pessoas estão levando isso mais a sério, trazendo isso de volta, porque era algo muito foda, né? Essa é... No caso do filme sobre o The Night, pode parecer estranho, mas parte do impacto dele na época foi o castelo de cabeça pra baixo, sabe? Sim, sim. Que por um bom tempo era tido como uma lenda, sabe? Tipo assim... Cara, se você filhasse pra mim... Oh! Sabe que esse jogo aí dá pra jogar o castelo de cabeça pra baixo? Tá sacanagem comigo. Chega até Lara Croft pelada. É, daqui a pouco eu vou jogar com a Kuma no Street Fighter. No Resident Evil também. Tá de sacanagem com a minha cara, pô. É... Mas não, cara! Tem. Existe? Tem, sabe? É, não. Mortal Kombat era muito disso, né, cara? Das lendas de fliperama e tal, tipo... Sim. E é foda que muitas delas eram verdades, né? Tipo, muitas que não eram mesmo, mas... É... Né, tipo... No primeiro tinha o Ninja Verde, né? Reptile, né? Debas da ponte e tal. E era muito caralho isso. Não tem condição de fazer isso, é mentira. Ou então, tipo, no 2, ah, tem um modo que você... Se você fizer uma série de coisas, né? Tipo, acho que era... Ganhar o primeiro round de Perfect e outras coisas. Você transformava o Sabonin em um bebê, cara. Como que você vai acreditar numa porra dessa, velho? Possível. Ele transforma. Ele transforma. Mas eu achava legal que ele abraçava muito dessas lendas, né? É. O Mortal Kombat. Eu acho que talvez a série que mais abraçou as lendas. Sim, porque muita coisa surgia como lenda em um... É, o Noob Saibot, o Ermac... É, a Scarlet, né? A Ninja Vermelha, que saiu no 9, eu acho. É, o Ermac, o Ermac, sei lá, ele era um erro, né? É. Do... Do... O Ermacro, né? É, que aparecia o personagem com a cor errada, aparecia vermelho. E aí virou um personagem mesmo, né? Exato. Um Ninja Vermelho e tal. O Noob, eu não lembro como foi a lenda do Noob, mas... Também veio de histórias. E virou, né? A Scarlet é porque na... A caixa do Mortal Kombat 2, quando você olhava atrás, uma das ninjas femininas lá, tava com uma roupa vermelha. Sim. Só que não tinha uma lenda vermelha no jogo. Aí tinha uma lenda, será que é secreta e não sei o que lá. E acabou virando Scarlet. Sim. Eu lembro, assim, acho que o primeiro jogo que tinha... A possibilidade, ó... Pode ter coisa secreta aqui, hein? Explora aí que talvez você encontre um negócio. Foi o próprio Mario. O primeiro Mario, né? Que na segunda fase você... Mas você anda no teto e você chega num lugar que você pula umas fases loucas, cara. É. E aí... É tipo... Tem jogos antes, né? Que brincam, né? Sim. O primeiro jogo é ter o easter egg, por exemplo. O Adventure, né? O Adventure, exato. E, cara, eu... É foda que... É difícil de indicar. É que eu não vou lembrar o nome de cabeça. Mas é uma parada que eu acho que, nesse aspecto de... A importância do segredo e do mistério num jogo. É como que, né? Isso cria uma comunidade e vida além do jogo e tal. Ah, talk da GDC lá? É o talk da GDC de 2000... De 2001? É bem antigo. É bem antigo. Que... É... Hoje em dia fizeram uma dramatização em áudio... Sim, sim. É... Dessa apresentação. Que é Salmo 26? 36? É foda que eu nunca lembro o nome, cara. Por isso que é foda de indicar. Mas essa apresentação da GDC... Ela é muito boa, cara. Muito boa. Ela tem uma hora, como a maioria das apresentações. E eu acho que, ao longo do ano passado, eu devo ter ouvido umas seis vezes, assim... É porque ela tá inclusa no The Witness, né? Ela é um dos... Sim, eu conheci ela através do The Witness. Sim. E depois eu fui procurar sobre ela, de onde veio aquilo e coisas do tipo. E eu acabei descobrindo, né? Que era uma apresentação, né? Na GDC. Que não foi comentário, acho que em 2000, 2001. É de Alguma Coisa Moriarty? É... Alguma Coisa Moriarty. Alguma Coisa Moriarty. Que é um game designer? Sim. E, cara... O que ele fala ali... É muito bom, porque a apresentação dele brinca com a ideia que ele tá falando de ter mistérios e easter eggs e coisas escondidas. É muito bom, cara. É muito bom. É... Mas olha só, tipo... Por exemplo, de vez em quando, né? De tempos em tempos aí... Surge um segredo de um jogo antigo que, tipo... Caralho, como que passou 30 anos e ninguém tinha descoberto? Tipo, Donkey Kong 64, recentemente, descobriram uma moeda no meio do mato, que ninguém nunca tinha encontrado a moeda. E ela tava lá. O tempo todo, o pessoal nunca tinha visto a moeda e encontrado. É... E tem um relativamente recente, né? Que foi bem impressionante, assim. Que foi o do... Batmachas Island, né? O que aconteceu? Você não lembra? Ah, sim, lembro. Não, mas eu... Assim... Você mesmo prefere o Asylum ao Ciri, né? Sim, 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 sim. E... E eu prefiro o Ciri. Aham. E um dos motivos que eu prefiro o Arkham City é os mistérios dele. Sim, é. Isso ele tem bem mais. Porque uma coisa que você queria dizer, né? Porque no Asylum, quando saiu o Ciri, acharam uma sala mega secreta... Não, e só acharam porque a Rocksteady falou. Exato. Que nessa sala secreta tinha informações que davam pro próximo jogo. É, era uma sala... É porque, assim, todas as paredes que você pode explodir no Arkham Asylum, no raio-x você consegue ver, né? Elas estão marcadas e tal. Exato. E essa era uma parede que não estava marcada, você não conseguia ver através dela. Eu acho que você tinha que colocar três gel na parede... Sim. E explodir os três ao mesmo tempo pra abrir ela. E, tipo, ninguém tinha tentado, né? Não. Ninguém tinha ido em todas as paredes da porra do jogo tentando fazer isso. Então, o segredo, né, tava lá. Mas é muito foda, né? Que tava lá, tipo, mapas, né, de Arkham City dando a entender dicas pro próximo jogo. Sim, só que, tipo, a gente só entendeu com o contexto, né? É. E essa brincadeira que você só vai entender quando você tiver o contexto é algo que eles fizeram de novo no City. Aham. Eles colocaram muito, muita coisa bizarra escondida no Arkham City. Tipo, tem uma parte do jogo que você enfrenta uns robôs. Aí você vai num lugar do jogo que não tinha nada, aí você encontra uma pilha de robôs. Aham. Aí você passa mais um tempo, você volta nesse lugar, a pilha de robôs some. Aí tem especulações, será que o jogo vai ter, o próximo jogo vai ser sobre isso? Esse, os robôs que sumiram e não sei o que lá? As pessoas falaram que com esse escudo o negócio é foda, mas não foi foda não, né? Não foi foda não, gente, desculpa. Aí tinha também um barquinho no meio de um rio, que você entrava no barquinho e você achava várias paradas de gás do espantalho, porque o espantalho desapareceu no longo do jogo. E acabou sendo que o 3 era sobre isso, sabe? Na verdade o 4, né? É, é o quarto jogo, né? Mas o 3 no sentido de... Será que não tem que ser a Lucard e não a Lucard? Eu achava que tinha falado a Lucard mesmo, mas não é, quando pegar a Lucard eu tento de novo. Vamos ver com isso aqui. Então o jogo tinha muita coisa escondida, assim, tipo, você podia achar o Killer Croc. Eita porra. Ok. Defensão. Você podia achar o Killer Croc, mas num momento específico, só se você fosse naquele lugar, daquele jeito. Então, tipo, ele tinha muita coisa escondida. E essas coisas escondidas me fizeram ter um apreço muito maior pelo jogo, cara. É, assim, você chegou a jogar... Você não chegou a jogar o Night, né? Só o comecinho. Porque ele é bem isso também. Ele tem muita coisa pra você descobrir, né? Eu gosto muito daquelas paradinhas, né? De você encontrar coisas no mundo e tentar alinhar elas pra fazer... Sim, ou de suas baixaradas. É, eu gosto, sabe? E ele tem muito disso ainda, mas é... Ih, Dark Souls, hein? Pendante, hein? Ô, rapaz. Ô, rapaz. Não serve pra quê, André? Serve pra enganar o otário. Bom, mas isso é um... Obrigado, Miyazaki. Vai ser impressionante nas suas vidas. Exato. Mas é um jogo que... Mas Dark Souls também, né? É um jogo que o mistério... As pessoas respeitam, né? E elas querem o mistério, né? Exatamente. E parte da graça do jogo pra muitas pessoas... Tipo assim... Agora menos. É que já ficou... Assim, eu acho que pelo menos pra Dark Souls... É vira uma fórmula. Meio que é uma fórmula. O negócio é esse. Que, tipo... Você já sabe como funciona e onde procurar. Então acaba mais ou menos que... Você já entende a lógica de como o mistério dele funciona, sabe? Mas eu lembro muito, tipo... Quando o Dark Souls 1 saiu, né? E os reviews estavam... Jogando perdidos, né? Que eles não tinham como olhar GameFAQs. O jogo não tinha saído ainda. Eles não tinham como descobrir nada. Eita, pô. Coitado, velho. E dá um jeito em fazer isso aqui, né? Tipo, para com essa porra. Toma essa merda. Uhul! E ela tá assim. Uhul! Yeah! Mais uma vez! É... Vamos lá, cara. Vai com tudo. Mete fundo. Enfia a cabeça. Enfia até o pescoço. É que dá pra você jogar no teto. Que isso, cara. Que isso, cara. Que isso, cara. Esse é o seu fetiche? De dar a cabeçada na bunda, velho? É... É... Mas olha só. Quando o Dark Souls 1 lançou, né? O pessoal não sabia como é que... Por que que tava dando fungo na cabeça, né? Aquela parada que você fica infectado na cabeça. Exatamente. E o pessoal não sabia, né, velho? Era um mistério. Ninguém... Não tinha como descobrir, né? E era tudo potencial, sabe? Era... Era uma terra não desbravada ainda. E eu achei isso. Era algo completamente novo, né? É. Eu ainda... Hoje em dia eu ainda... Ainda aprecio... Essas tentativas deles de criar os mistérios e coisas escondidas, assim. Mas... Pra a série crescer, eles tiveram que diminuir isso também. Sim, sim. E os mistérios e coisas escondidas foram cada vez... Ficando cada vez mais... Menos frequentes. E... E mais fáceis de serem encontrados, assim. Tipo, Bloodborne, que é... Acho que atualmente o meu livro favorito da série. Ele não tem muito dessas coisas, sabe? Eu... Tipo, em relação a lore tem bastante ainda. Mas em relação a coisas escondidas no jogo, de como os sistemas funcionam e blá blá blá... Não tem muito. A primeira vez que eu terminei ele... E eu terminei gravando pro site, então se vocês procurarem o que vocês acham jogando... Eu achei tudo sozinho, sabe? Sim. Então... E não é que eu seja um gênio. É que eles facilitaram achar mais as coisas. E também a história do Bloodborne, ela não é tão interligadinha e bonitinha que nem a do Dark Souls. Exatamente. Mas esse foi mais um Jogo, um Tema. A gente fica por aqui nesse episódio. Mas se você quiser mais episódios, se você quiser assistir outros episódios do Jogo, um Tema, você pode clicar aqui do lado. Ou aqui embaixo pra assinar o canal. E contribuir no Patreon e no Padrim, pra você não descobrir o segredo da nossa pobreza. Ou qualquer coisa assim. Isso quer dizer, mas a pobreza é real, né? A pobreza é real, não é o segredo. Tchau.